O que tem a ver Luciana Gimenez, Gisele Bündchen, Marco Pigossi e Cláudio Aleixo? O que eles têm em comum? Ficou curioso? Fiquei. O que será que eles têm em comum? Os seus, vocês têm uma pinta igual, não sei. Aperta o play, vamos ver juntinho. O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi na passada. Parem e pensem num jantar com Luciana Gimenez. Gisele Bündchen, Marco Pigossi e Cláudia Leite. Imaginou? Pois isso vai acontecer e em Nova Iorque. Todas essas celebridades estarão reunidas no jantar filantrópico anual da ONG Brasil Foundation, que reúne estrelas do Brasil e do mundo para ajudar associações humanitárias. São esperadas pelo menos 400 pessoas no evento, onde serão leiloados desde obras de artes até encontros com celebridades do mundo inteiro. Toda a renda obtida vai ser transformada em alimentos e em suprimentos de segurança para milhares de famílias no Brasil inteiro. A brasileira Gisele Bündchen, que é reconhecida por sua filantropia no mundo inteiro, já ajudou com mais de 7 milhões de reais. Para este ano, a modelo e o maridão, o atleta Tom Brady, vão leiloar uma camisa autografada do astro do futebol americano.